Aproveitar a boa maré do Brasil para atrair cientistas estrangeiros. Esse é um dos projetos prioritários da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Para conhecer mais os projetos estratégicos de médio e longo prazo para o Brasil, o Diplomacia Entrevista recebe o ministro Moreira Franco. Um dos principais projetos do Ministério de Planejamento Estratégico é a questão da segurança nas fronteiras do Brasil, ao longo dos países vizinhos da América do Sul. Hoje o nosso convidado especial é o ministro Moreira Franco. Ministro, muito obrigado pela presença no programa Diplomacia. Olha, a alegria é minha. Eu não tenho a menor dúvida que cada vez mais as relações internacionais, a questão diplomática brasileira, a posição do Brasil no exterior passa a ser um elemento fundamental que sai do plano dos punhos de renda, dos bons vinhos e bom papo para o ambiente econômico. A produção, o comércio, o mercado, a transferência de tecnologia, a afirmação da presença do Brasil, da contribuição que o Brasil pode dar, sobretudo aos povos que mais precisam, não só do ponto de vista financeiro, mas pelo exemplo que vem procurando dar, é de um padrão de crescimento econômico que tem compromisso com a inclusão social. Ministro, no século XXI, as dificuldades nas fronteiras já não são mais daquelas do passado, quando havia antagonismo com os países vizinhos, como a Argentina. Hoje, o que norteia esse seu planejamento estratégico para reforçar as fronteiras brasileiras? Olha, a questão não é o planejamento estratégico da SAIC, é como estrategicamente deve ser tratada a questão de fronteira no Brasil de hoje. Ano passado, houve uma presença muito grande no campo da fiscalização e da repressão, com resultados muito significativos, sobretudo no combate ao narcotráfico, ao crime organizado, ao contrabando na fronteira e a tráfico de pessoas. E agora, a tarefa que a SAIC recebeu foi de formular uma política de ocupação sustentável da fronteira. Em que que consistiria? Consiste em você colocar populações que se organizem nas fronteiras e que possam elas ter condições de vida. condições não só que falem do presente, mas, sobretudo, que falem do futuro. Porque é importante que os filhos das famílias que lá estão, eles possam ver naquela área o seu futuro também. Porque não adianta nada você colocar agora e, dentro de muito pouco tempo, as pessoas serem obrigadas a sair. Então, esse programa, na realidade, ele consiste em você definir, de imediato, quais os equipamentos sociais básicos, fundamentais, escola, saúde, comunicação, transporte, meio ambiente, educação, como também você, numa fase subsequente, você criar engenhos produtivos que garantam sustentabilidade econômica às populações que lá estão. A ocupação por moradores da fronteira, em si só, já é uma forma de dar segurança a ela. Eu acho que é a mais importante. Quer dizer, nós não temos nenhuma vocação, nem espírito belicoso. É uma ilusão achar que, pela força, pela violência, pela repressão, vai se conseguir conter ações predatórias, sejam elas de que natureza criminal, econômica, ambiental, etc. Essas ações, elas não são reprimíveis só pela violência. É preciso que você tenha um sentido de defesa comunitária, um sentido de esforço das pessoas, de preservar um patrimônio que não é só familiar, não é só comunitário, mas é um patrimônio cultural, que é o patrimônio do nosso país. Os colegas que lhe antecederam, nós tivemos a oportunidade de entrevistá-los, tinham basicamente os projetos principais, era o reaparelhamento das forças armadas brasileiras e também a questão da Amazônia. Esses projetos ficaram prontos, deram resultados, foram concretizados? Olha, a questão do reaparelhamento das forças armadas é um desafio. É fundamental que nós tenhamos essas soluções postas. Mas, evidentemente, não adianta você ter uma estratégia nacional de defesa se você não tem uma indústria de defesa no país. Você precisa ter soberania na instrumentalização dos equipamentos de defesa. Se você não tem isso, você não tem estratégia. Se você precisar de um equipamento, se você precisar de usar alguma coisa que seja mais forte do ponto de vista de sósório, se você não produz aqui, você não consegue ter, porque esse é um mercado extremamente restrito. Os países não vendem equipamentos nessa área com facilidades. Então, eu creio que o desafio agora que se tem é se montar uma indústria de defesa. E eles estão se encaminhando para isso? Essa é uma questão política a ser resolvida dentro do governo, porque essa indústria, ela tem como cliente privilegiado, não exclusivo, mas privilegiado, as forças. Consequentemente, o governo precisa ter disposição para colocar verba orçamentária, para desenvolver planos de pesquisa tecnológica, para desenvolver equipamentos. E, em última instância, também abrir a possibilidade de introduzir no mercado normal, no mercado do dia a dia, todas aquelas novas inovações que se conseguiu produzir por força das pesquisas tecnológicas para sustentar o alto padrão exigido para uma indústria de defesa eficaz. E quanto à temática amazônica, o novo Código Florestal, por exemplo, ele ficou à duna com o que foi planejado estrategicamente? A questão da Amazônia é um grande desafio. Na realidade, a primeira iniciativa de se tratar a Amazônia de maneira organizada se deu no Estado Novo, e de lá até isso na década final de 30, 40. E agora se tem um plano da Amazônia sustentável, que reúne uma série de órgãos do governo. Um programa desse tamanho, ele só será viável e será bem-sucedido se ele envolver os governos estaduais, mas, sobretudo, se nós todos tivermos a consciência de que a maneira mais fácil de intervenção é por intermédio da ação municipal. Recentemente, o senhor comentou que o Brasil deveria aproveitar o bom momento que vive, que inclusive vem provocando a atração de cada vez maior de trabalhadores estrangeiros, para atrair cérebros para o Brasil. Isso se tornou numa política, numa estratégia do Ministério? O Brasil já teve uma política migratória eficaz. O Estado de São Paulo, por exemplo, é flutro disso. O número de japoneses, de italianos, o desenvolvimento da agricultura paulista, a implantação de um parque industrial sofisticado. A própria USP, a Universidade de São Paulo, que é uma das melhores do mundo, ela foi organizada trazendo a experiência de franceses altamente reconhecidos. Então, nós temos que entender que o conhecimento é um bem social. O conhecimento, ele é fundamental para avançar, para acelerar o crescimento, para queimar etapas e para qualificar melhor as pessoas. Os Estados Unidos são o que são por força de um processo migratório extremamente rico. Então, essa disputa é uma disputa que nós não devemos ter medo de ter. É preciso que a gente entenda que nós precisamos olhar o Brasil com compromisso com a grandeza. A grandeza econômica, a grandeza social, a grandeza de uma presença no mundo, que seja do tamanho da vocação do povo brasileiro e que nós possamos, como alguns povos asiáticos, acelerar o nosso processo de qualificação de cientistas, de tecnólogos, de engenheiros, para que nós tenhamos condições de diminuir a diferença que existe entre nós brasileiros e os países mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico ou no prazo de tempo mais breve possível. Porque é aí que você vai garantir qualidade de vida ao povo. Agora, o senhor vai se encontrar com um grande obstáculo que são as corporações. Principalmente conselhos profissionais, de engenheiros, de medicina, são contra o reconhecimento de diplomas emitidos lá fora e a entrada mais flexível de profissionais. Como superar esse obstáculo? Conversando. E é evidentemente uma questão de bom senso você trazer pessoas para o Brasil que venham nos ensinar. Nós precisamos disso. É que a China conseguiu ser o que é hoje porque o Deng Xiaoping, na década de 70, ele definiu dois objetivos, abertura e modernização. Os chineses ficaram séculos fechados e não conseguiram dar qualidade de vida ao seu povo. E com o processo de abertura e modernização, e abertura significava se abrir para o exterior, trazer conhecimento, experiência, cultura, qualificação, formação, mandar chineses para as universidades americanas, trazer os chineses de volta para lá produzirem no país, para abrirem novas perspectivas. Um país do tamanho do nosso, com um potencial enorme, nós temos é que trazer para cá o que há de melhor no mundo. E o senhor antevê um prazo, uma data para quando essa política de atração de cérebros poderá estar definida? Eu creio que a parte de formulação que nós vamos trabalhar para desenhar essa linha geral, ela não é a mais complicada. A mais complicada é exatamente a que você falou. Lei boa é que é aprovada. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Diplomacia. E você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais. Em um minuto. E você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais. E você continua com a gente no próximo bloco, as notícias culturais. Tchau, tchau.